Basta acreditar, basta ter fé e não parar de lutar Que uma hora vai chegar Sonhar o combustível necessário pra quem ainda não tá lá Na de exemplo quebrada, andava sem nada Sem real no bolso pra fumar um cigarro Na frente da concessionária, tendente roubada Crente que nós queria roubar uns carros Porra nenhuma Só tava visualizando meu sonho e mentalizando Crendo que eu ia ter uma Minha mãe em casa orando com o criador Conversando, pedindo pra mim não fazer loucura Que atire a primeira pedra Quem nunca deu 10 Sonha com o que chega até ser engraçado Dá uma casa pra velho de tema naquela Na ver, tipo filme de carro Já fui moleque doideiro Escapamento da bike era feito de garrafa Apertei, estou em carro, netei Numa domingueira cortando de giro Mas sei que ainda tem muito pra sonhar Mas sei que ainda tem muito pra chorar Eu sei, mesmo com tudo eu não posso parar Eu sei, quem tá comigo e quem não tá Faz tu, ser o mano responsa E cuidar da sua goma ou então se preferir Ser pau no cu Faz tu, do lixo sai tudo Mas do tudo pode sair lixo Faz tu, pra ser mais claro Mais simples e objetiva Pau do suco, pra safada E paz é por vim Tô, tô bem debaixo Calma, curto e claro, mais ligeiro Num sapato que é pra não moiar E eu, desde cá, eu fui focado E a meta da vida é prosperar Mas... Levo tempo pra eu me adaptar Não tenho tempo pra me acostumar Também tô bem, não quero conversar Pensando bem, melhor deixar pra lá Mas sei que ainda tem muito pra sonhar Mas sei que ainda tem muito pra chorar Eu sei, mesmo com tudo eu não posso parar Eu sei, quem tá comigo e quem não tá